Meu amigo, essa lista é feita por você. Ele tá se referindo aos carros mais vendidos. Desde que eu me conheço por gente, eu só compro um Volkswagen. Enquanto que fica... Meu, não vou nem discutir quem é a melhor Fiat ou Volkswagen. Não vamos entrar no mérito da questão. Mas eu quero falar sobre como tem gente que vive alienada nesse mundo. Será que ele tá falando sério ou é brincadeira? Meu amigo, é só pesquisar. Eu não sei se você tem acesso ou não, ou sabe mexer ou não. Tem gente que não tem tanta facilidade em mexer assim. Mas é só colocar no Google, os carros mais vendidos e tudo mais. Eu nem vou bater nessa tecla também. Mas tá bom, Volkswagen é o que vende mais no Brasil. E vamos viver num mundo de faz de conta, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Obrigado por comentar aqui. Tava lendo teus comentários. Rapaz, eu falei, mas será que ele tá falando de verdade? Ou ele tá brincando com a minha cara? Não pode, que é só pesquisar, né? Mas então tá bom. Bom domingão pra você aí, amigo. Abraço. E eu que montei aquela lista lá, dos mais vendidos. Tchau, tchau.